Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui pra gente conversar sobre como conviver com a doença hemorroidária. A gente já sabe que a doença hemorroidária é uma doença que vai para o resto da vida, né? E o tratamento, na grande maioria das vezes, não é com cirurgia. São só com medidas e medicações. Na grande maioria das vezes, a cirurgia é o último estágio do tratamento. Então, como conviver com a doença hemorroidária de uma forma agradável e que melhore a qualidade de vida? Primeiramente, a gente tem que tentar evitar as crises hemorroidárias, que são os momentos que a gente tem a dor, o sangramento e o incômodo. O que mais desencadeia a crise é o trauma local. Então, a primeira medida que a gente tem que adotar na nossa vida é não ficar muito tempo sentado. Se você trabalha sentado, tem que levantar de 40 em 40 minutos, dar uma volta. Isso não vai ser bom só para a hemorroidária, vai ser bom para a circulação também. Além disso, temos também o uso das roupas íntimas de algodão. O algodão, ele é respirável, então isso faz com que não fique abafada a região e também não predisponha a infecções e inflamações do canal anal. Então, usar calcinhas e cuecas de algodão ajudam também a prevenir as crises de agudização da hemorroidária. Para quem pode e para quem consegue, usar a almofada com orifício circular ajuda bastante, principalmente para quem trabalha sentado. Porque daí você fica sentado fora da região da doença hemorroidária. Você não senta em cima da hemorroidária, isso diminui a traumatização e também diminui a quantidade de crises que pode acontecer. O que eu já cansei de falar mil vezes, mas eu não canso de repetir, é a limpeza do ânus. A limpeza do ânus com papel higiênico, ela é muito ruim para qualquer pessoa, mesmo quem não tenha doença hemorroidária. Porque para você conseguir uma limpeza adequada, você tem que passar o papel higiênico várias vezes na região do ânus. E o papel higiênico é um material seco que machuca e traumatiza e não limpa direito. O ideal é sempre lavar com água e sabonete. E se não for possível, daí usar o lenço inumedecido. Então, se você vai trabalhar por muito tempo ou fica muito tempo no trabalho, você deve levar na bolsa um lenço inumedecido para usar. Caso tenha vontade de evacuar. Algumas pessoas também sentem-se mais confortáveis em usar um protetor diário na calcinha ou então na roupa íntima. Porque muitas vezes a doença hemorroidária também causa a secreção de muco. E aí a região fica um pouco umedecida e isso pode causar desconforto. Então usar o protetorzinho diário na calcinha de algodão ou na cueca ajuda a manter a região seca e tirar o desconforto também. Se você tem alguma dúvida sobre hemorroidas, comenta aqui para baixo para mim. Eu vou escolher as dúvidas mais recorrentes e fazendo vídeos para vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!